Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna, esse é o canal Somatize e hoje nós vamos fazer um determinante de ordem 3, tá? A questão que eu vou fazer hoje é o cálculo, o determinante nós fazemos apenas com matrizes quadradas e nesse vídeo eu vou fazer com matrizes que tenham 3 linhas e 3 colunas, tá? Esse método que eu vou usar é o método de Sarri e é o método mais tradicional que é usado, né, que é estudado no ensino médio, tá? Então, vamos lá. Então, resolvo o determinante, minha matriz tem a primeira linha 1, 2, 3, a segunda 4, 5, 6 e a terceira linha 3, 1 e menos 2. Então, pra começar a fazer esse determinante pela regra de Sarri, o que a gente vai fazer? Repete as duas primeiras colunas aqui ao final do determinante. Repete exatamente, tem que ser as duas primeiras colunas, tá? Então, olha só, vou repetir aqui, 1, 4 e 3 e vou repetir a segunda, 2, 5 e 1, tá? Então, repetir a primeira coluna, repetir a segunda coluna. Meu determinante tem que ficar assim, com 5 colunas, tá? A partir daí, a partir da diagonal principal da matriz original, que seria aqui, ó, 1, 5 e menos 2, só lembrando o que é diagonal principal, é aqueles elementos que a linha e a coluna são os mesmos. Por exemplo, esse primeiro número, ele está na primeira linha e primeira coluna. Este número 5 está na segunda linha e na segunda coluna. O terceiro número, né, o menos 2, está na terceira linha e terceira coluna. Então, isso é diagonal principal. Então, a partir da diagonal principal, eu vou fazer 3 multiplicações. Então, esses 3, coloco a resposta, esses 3, coloco a resposta, esses 3, coloco a resposta, tá? Então, vai ficar 1 vezes 5, vezes menos 2, 1 vezes 5, 5, 5 vezes menos 2, menos 10, ok? 2 vezes 6, vezes 3, 2 vezes 6 dá 12, 12 vezes 3, 36, ok? 3 vezes 4, vezes 1, a última multiplicação, 3 vezes 4, 12, vezes 1, 12. Repare que o resultado dessas 3 multiplicações, eu mantive o sinal. O que não vai acontecer com o que eu vou fazer agora nas próximas. Agora, nós vamos inverter o sinal, pegando a partir da diagonal secundária, fazendo as multiplicações agora para a esquerda. Vou pegar o resultado, porém, com o sinal ao contrário. Então, nós vamos pegar, olha, 3 vezes 5, vezes 3, nós vamos pegar 1, vezes 6, vezes 1, e por último, 2 vezes 4, vezes menos 2, tá? Então, vai ficar 3 vezes 5, vezes 3. 3 vezes 5 é 15, 15 vezes 3, 45. Repare que os 3 são positivos, então a resposta seria mais 45, só que nós colocamos com o sinal ao contrário. Portanto, menos 45. Para cá, 1 vezes 6, vezes 1, tudo positivo, ficaria mais 1 vezes 6, 6 vezes 1, 6. Então, mais 6, só que para cá eu vou colocar sempre ao contrário. Então, menos 6. E na última, 2 vezes 4, vezes menos 2. Aqui eu tenho 2 valores positivos, vezes 1 negativo, que daria menos. Só que para cá eu sempre coloco o sinal contrário. Então, 2 vezes 2, 4, perdão. 2 vezes 4, 8, 8 vezes 2, 16. Então, a resposta dessa terceira, mais 16. Ao final, o determinante é simplesmente juntar esses 6 valores, tá? Da forma que eu achar mais conveniente. Se eu quiser juntar os negativos e os positivos, depois juntar. Ou se eu quiser ir fazendo direto, que eu achar mais fácil, tá? E eu vou fazer isso. Eu vou juntar os negativos primeiro, os positivos, e depois juntar esses dois resultados. Então, positivo ficou mais 16, mais 36 e mais 12. Então, 36 com 12 dá 48. 48 mais 16 é 64, certo? 48 mais 16, 64. Então, os positivos ficaram mais 64. E agora eu vou fazer com os negativos. Os negativos eu tenho menos 10, menos 6, menos 45. Então, juntando os 3, né? Repetindo esse sinal de menos. 45 juntando com 6, eu tenho 51. 51 juntando com o menos 10, eu tenho 61. Então, dos negativos, nós temos menos 61. Então, agora o resultado final do nosso determinante. Só lembrando que a resposta do determinante é sempre, né? Um número real. Então, mais 64, menos 61. Um, sinais diferentes, sinal do número maior e subtraio. Então, 64 menos 61, 3. Então, o resultado deste determinante é 3. E essa foi a regra de Sari. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem alguma dúvida, tem alguma crítica, coloque aqui nos comentários, tá? Eu vou fazer a questão pra você, fazer a matéria, caso ainda não tenha aqui no canal, tá ok? Obrigada pelo carinho, gente. Boa noite. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.